Hoje é uma agenda de escuta, e eu venho aqui com essa missão. Vamos, amigo Lutim, vamos, amigo Lutim, vamos, amigo Lutim, vamos, amigo Lutim, vamos, amigo, ajude, se não a gente acaba perdendo o que já conquistou, a gente acaba perdendo o que já conquistou. Porque nós, enquanto Estado, temos uma reparação a fazer com esse público. E agora que viemos, no início do meu governo, quatro meses e dez dias, cinco dias de governo, ouvir, receber uma pauta e aqui na Bahia colocar o orçamento para poder atender a essa atuação. Nunca conheci isso na vida, um governador, que é o papel, que é o papel. Vamos tomar aqui a papel. No xarope.com No xarope.com Obrigado.